oi você fez todas as suas coisas fez também, claro, sem sombra de dúvida eu tenho um recado para nós o esbocudo, a mulher o preto, você ta amando, né preto? preto, isso eu amei eu vou lhe dar aniversário então o aniversário dele é dia 12 dia dos namorados ele quer falar lá, mano ele se sente realizado demais de salto, Lucas meu produto da pele, viu que roubaram roubaram o seu sério, pele bonita não foi? o Lucas, chutei, né mulher, você não sabe como é aqui às vezes deixa essas coisas boas e era Lucas, vendeu a sua pele morena eu disse, mulher, é a pele bonita eu não entendi, eu não é vossa, eu cheguei no trem quem você acha que levou? foi a Vanessa, foi não? vou puxar, pra saber quem roubou a sua pele bonita foi? tu vai me dar um, né? a sua pele mais bonita ainda tu vai me dar eu acabei de...